E veja agora outras notícias pelo Estado. O governo federal pagou hoje o auxílio caminhoneiro para mais de 140 mil beneficiários. São duas parcelas de mil reais cada, referentes a julho e agosto. O valor pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem. Outros 190 mil caminhoneiros já receberam auxílio no dia 9 de agosto. O calendário de pagamentos vai até dezembro. Ainda é possível solicitar o benefício até o dia 12 de setembro. A rádio Jovem Pan News da capital realizou hoje o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado. Durante duas horas, os candidatos discutiram propostas para Santa Catarina em blocos de perguntas e respostas. O formato inédito contou com a presença de plateia e questionamentos do público sorteados ao vivo. E a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, lançou uma carta aos candidatos às eleições 2022 com ações que devem ser prioritárias para o setor industrial. Entre os temas estão infraestrutura, sistema tributário, qualidade da educação, inovação, competitividade, internacionalização e desenvolvimento a longo prazo. O documento será debatido pelos candidatos ao Executivo Estadual no dia 22 deste mês, durante um encontro na entidade. As propostas podem ser acessadas no site da Fiesc.